Olá, amigos da TV Atualidade de Direito. Tudo bem? Hoje conosco, professora Regina Beatriz, que irá comentar sobre a recente decisão do STJ que entendeu que a ação de prestação de contas não serve para fiscalizar gastos com pensão alimentícia. Olá, professora. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo certo. Professora, quais são suas considerações sobre essa decisão do STJ? Essa questão referente ao cabimento da ação típica de prestação de contas em questões referentes à pensão alimentícia, ou seja, se cabe ou não ao alimentante, aquele que presta a pensão alimentícia, promover uma ação de prestação de contas para buscar dados, elementos a respeito da utilização da pensão em prol do filho menor, é uma questão que vem sendo discutida, debatida, já há algum tempo na nossa jurisprudência. E esse acordo, bastante recente, que o Atualidade do Direito pesquisou, identificou, ele nos traz mais uma vez à tona esse assunto que é de extrema importância. Como se sabe, aquele que presta a pensão, aquele que paga alimento, ele tem, na conformidade do Código Civil, do Diploma Civil, artigo 1589, o direito de fiscalizar. Então, quem não tem a guarda de um filho menor ou de um maior incapaz, tem o direito, previsto, simplesmente, de realizar a fiscalização da guarda, ou seja, da utilização da pensão alimentícia em prol do filho incapaz. Porque esta supervisão, esta fiscalização da guarda, por óbvio, envolve tudo o que diz respeito à guarda, inclusive, a utilização dos recursos oriundos da pensão alimentícia em prol do filho incapaz. Então, isso é uma previsão expressa, é um direito do alimentante fiscalizar. Previsão expressa no Código Civil. Ao mesmo tempo, o mesmo Código Civil prevê, no artigo 1583, o dever daquele que não exerce a guarda de fiscalizar. Fiscalizar o exercício da guarda. Portanto, é um direito do alimentante e é um dever do alimentante fiscalizar a utilização dos recursos oriundos da pensão alimentícia paga. Aí, nós ficamos nesta dúvida a respeito do cabimento ou não da prestação de contas. Tipicamente, prestação de contas não é. Não é por quê? Porque esse procedimento da prestação de contas levaria à possibilidade de repetição, isto é, levaria à possibilidade de o alimentante, uma vez promovendo uma ação de prestação de contas, exigir a devolução dos valores que foram pagos e que não foram destinados ao filho incapaz. Isto, portanto, é um impedimento, é um empecilho à propositura de uma ação de prestação de contas típica. E, efetivamente, o é com razão do Superior Tribunal de Justiça, quando diz que não cabe a ação de prestação de contas, e o principal motivo é exatamente este, é a irrepetibilidade dos alimentos, princípio básico e consagrado no direito brasileiro. Quem paga a pensão não pode repetir, quem paga a pensão não pode exigir a devolução dos alimentos pagos. Pois bem, ainda que pagos, indevidamente, portanto, ainda que pagos, de maneira a não serem destinados ao filho incapaz, e sim ao seu guardião, ou a sua guardiã, que empregou mal a verba alimentar, ou empregou para si, ou seja, empregou em benefício próprio e não em benefício do filho incapaz. Portanto, com razão, com razão o Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. No entanto, há um artigo publicado, uma obra coordenada por mim e pelo doutor Teodureto de Almeida Camargo, intitulada Grandes Temas de Direito de Família e das Sucessões, uma publicação da editora Saraiva, do ano de 2011, bastante recente, portanto, em que se vê um artigo publicado e de autoria do professor Joel Figueira Júnior, que analisa estes acordos, esta jurisprudência, que, como disse antes, ela já existia sobre o descabimento da ação de prestação de contas, sob um enfoque muitíssimo interessante e perfeitamente aplicado. Como diz o doutor Joel Figueira Júnior, desembargador e professor em Santa Catarina, nós temos um direito material que estabelece no Código Civil, portanto, direito material do Código Civil, um direito à fiscalização e, ao mesmo tempo, um dever à fiscalização. Daí, se vê que há, sim, e deve haver, sim, uma ação própria para fiscalizar. O direito processual é o instrumento do direito material, ou seja, o processo instrumentaliza o direito civil. E o direito civil, portanto, necessita de um procedimento, numa ação, para que o alimentante possa exercer este direito e cumprir o seu dever de fiscalização. Que ação é esta, então? Esta ação é uma ação de procedimento ordinário, em que pode ser dada, sim, a tutela antecipada, porque o risco existe e, ao mesmo tempo, haver ou similhança também deve ser demonstrada pelo alimentante ao promover essa ação de procedimento ordinário. Esperando-se que seja concedida a tutela antecipada, se não, numa ação de procedimento ordinário, a demora inerente a esse procedimento, possivelmente retiraria o fator surpresa de uma, aspas, prestação de contas, de um pedido e de uma tutela de fiscalização. Então, dentro disto, temos, portanto, com certeza, a possibilidade do alimentante fiscalizar. A dúvida fica no procedimento, se em prestação de contas, em que a citação já determina a prestação e aí teremos o problema da irrepetibilidade. Que dentro dos novos ditames processuais, da doutrina processual, de toda essa evolução enorme que o direito brasileiro tem, inspirando-nos em Bedac, que é um grande professor, também aqui magistrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, com obras de processo civil preciosas, diz o professor Bedac o seguinte, é preciso ter uma flexibilização na escolha, na eleição e na decisão judicial a respeito do procedimento, tendo em vista sempre o direito material, o direito civil. Portanto, na minha ótica, não importa o nome dado à ação, importa a sua causa de pedir e o seu pedido. A causa de pedir é a dúvida que perpassa na cabeça do alimentante sobre a destinação da pensão paga, se efetivamente está sendo destinada ao filho incapaz. E o pedido é que apresente as contas de como esta pensão está sendo destinada, sendo que sem repetição, sem a possibilidade de repetição. A colocação feita em alguns acordos sobre este descabimento, que julga um descabido o procedimento da prestação de contas, de que a ação própria seria uma revisional, uma ação de revisão de pensão alimentícia, data vênia, não é esse o caminho que o alimentante quer percorrer, não é esse o pedido do alimentante. O alimentante não quer rever, não quer modificar a pensão alimentícia, ele quer primeiramente saber como é que a pensão alimentícia está sendo aplicada em relação ao filho, apresentando daí o guardião ou a guardiã do menor ou do maior incapaz, as notas, os recibos, as comprovações referentes a essa destinação. Se ele promove uma ação de revisão de pensão alimentícia, o alimentante, para buscar uma prestação de contas no bojo da ação revisional, ele pode inclusive sucumbir, pode haver sucumbência, porque pode não ser caso de revisão de pensão alimentícia. Inobstante, saibamos que quando o pedido é de revisão de alimentos, e essa revisão de alimentos pode ser feita inclusive, ou pode ser pedida inclusive, e pode ser deferida em relação apenas à forma da prestação de pensão, ou seja, de pagamento em dinheiro para pagamento direto da escola, das despesas de saúde, odontológicas, dentre outras, que possam ser pagas diretamente, especialmente por meio de boletos. Isto sim, pode ser, é possível, é possível, cabe, cabe. Existem muitas ações de revisão de pensão alimentícia quanto à forma, sim, mas muitas vezes o alimentante, ele não quer de pronto promover essa ação revisional de alimentos, porque primeiro ele quer saber, quer fiscalizar, quer ter dados a respeito da destinação, e aí a chamada ação de fiscalização da pensão alimentícia. Esse é um nome, por exemplo, que pode ser dado, sugestão inclusive do professor Joel Figueira, no livro Grandes Temas de Direito de Família, e das sucessões ao qual me referi antes, publicação da Saraiva, uma coordenação minha e do doutor Teodureto de Almeida Camargo. Basta que se cumpra a obrigação, é um dever a cumprir, é um direito existente, independe do nome, e o objeto desta causa, o pedido, é especificamente a fiscalização. Esse é o nosso pensamento, e é muito bom que Atualidades do Direito tenha tocado neste ponto, neste assunto, porque ele é recorrente, é frequente nas questões de família, a necessidade e, portanto, o interesse de agir do alimentante nesta fiscalização. Além disso, repito, é um dever do alimentante fiscalizar a guarda e, portanto, a destinação da pensão. A senhora Beatriz, o portal Atualidades do Direito agradece a participação e espera nova manifestação, assim que surjam notícias relevantes para o mundo do direito civil. Muito obrigado. Estarei sempre ao dispor, com muita satisfação. Um abraço a todos. Obrigado.